A banda é conhecida por suas apresentações animadas e por manter viva a cultura nordestina através da música. Com uma base sólida de músicos talentosos, tem se destacado como uma das principais bandas do gênero e conquistado uma grande base de fãs. Prepare-se para cantar e dançar ao som da banda Chapéu de Couro. Chama pra dançar, Chapéu de Couro e Nenê Show, essa é a pisada inconfundível, hein? Chama pra dançar, eu patro o março e eu patro a neide, use boneca de pano, essa é o acílio em baixo, hein? Chama pra dançar, Chapéu de Couro. E toda vez que eu sinto o seu pé fluir, eu morro de vontade de fazer amor. Chama pra dançar, Chapéu de Couro. E quando eu te vejo, me sinto nas nuvens. E tu és a arte que Deus é Senhor. Chama, chama! Minha Deusa, até desarrumada é perfeita, não nasceu pra ser mulher solteira, nasceu ali pra ficar coladinho, 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 coladinho. Eita, Chapéu de Couro e Nenê Show, a panqueira de porra é diferente, pai! Chama! Chama! Valvimove, o rei dos móveis projetaram de Fortaleza, bora Valvim! E toda vez que eu sinto o seu pé fluir, eu morro de vontade de fazer amor. E quando eu te vejo, me sinto nas nuvens. E tu és a arte que Deus é Senhor. Chama pra dançar, Chama pra dançar, Chama pra dançar! Minha Deusa, até desarrumada é perfeita, não nasceu pra ser mulher solteira, nasceu ali pra ficar coladinho, 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 coladinho. Chama! 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 E era amor pra vida inteira, eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Liga pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Puxa aí, cabeça, pancadão, deixa o pé de Goral vivo Segura a leada, segura a leada, sai do meio da chão, parceira, rapaz Só pega, ponte vaca do Paulista e Fortaleza, melhor Para o meu quê? Poxa, o menino de Jesus tá comigo Envia a lua aqui de neve, quando ela se mudou na cobertura Conhece essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, o Natal venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, meu Deus, essa novinha tem dor de franja E aí, um beijo, a Paris, o outro, tá e a Michelin Ai, meu Deus, essa novinha tem dor de franja E aí, meu Deus, essa novinha, bora ver, patroa Ele, Martins, senhor E o rio a lua aqui de neve, soltava se mudou na cobertura Conhece essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, o Natal venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, meu Deus, essa novinha tem oliva E aí, um beijo, a Paris, o outro, tá e a Michelin Ai, meu Deus, essa novinha tem oliva Do jeito que o sapatão mandou E a pegada do chapéu Tamo junto, seu fodeu! Ele só tem carro de treina na esvar de fio Camisa da Uno Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O homem tá estourado É o coroa, boy É o coroa, boy Que a sovinha fica tudo louco e na cama destrói É o coroa, boy É o coroa, boy Que a sovinha fica tudo louco e na cama destrói Seu chapéu de gorilinho deixou ao vivo Botando pra gerar no forró Bora, meu parceiro Lucas Sobre Design Sara Estúdio de Beleza Chama no sub Pinturas Alessandra de Aracoiaba Ele só tem carro de treina na esvar de fio Camisa da Uno Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O homem tá estourado É o coroa, boy É o coroa, boy Que a sovinha fica tudo louco e na cama destrói É o coroa, boy É o coroa, boy Que a sovinha fica tudo louco e na cama destrói Isso é chapéu de gorilinho deixou, rapaz Vem dançando com o coroa, boy Uh, uh, uh Isso é chapéu de gorilinho deixou E essa composição do meu parceiro Jair Lima Chama, sabonete Uh Alternativa de seguro de pervado pra Nazareno Bom de vaca do Paulista e chorou Uh Eu queria tanto te falar Não dá pra continuar O nosso namoro te passa Você destruiu meu sentimento Me machucou por dentro E agora quer ficar Quem não quer sou eu? Vai embora Sai, 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 Patrícia Sai, sai, Patrícia Sai, sai, Patrícia Não tem mais volta Eu queria tanto te falar Não dá pra continuar Não dá pra continuar O nosso namoro te passa Você destruiu meu sentimento Me machucou por dentro E agora quer ficar Quem não quer sou eu? Cai fora Sai, 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 Patrícia Sai, sai, Patrícia Vai embora Sai, 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 Patrícia Sai, sai, Patrícia Não tem mais volta Se é chapéu de gorila Ele deixou a ouvir Botando pareira Mais um ano de trabalho Rapaz Passa de doce Provida Meu patrão é L. Imagins Bota quente o porró Carolina Carolina Vem, porra, usando a Carolina Pra dançar no cheiro Carolina Todo mundo é rai Que o Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Gente que não casa Sou Carolina Nesse dia de dançar Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo dá rolar Carolina 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 Todo mundo dá rolar Caça de doce Provida Minha patrão é L. Martins Bota quente aí Para cima O seu telecard Mania de René Barat Foi chegando o delegado Carolina Trabalhar Você dançava Carolina O xerife É dona dança Carolina E do fim também Cheirava Carolina 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 E do fim também Cheirava Aí chegou o dono da casa O dono da casa Chegou com a mulher Chamou a atenção De dona Carolina Dona Carolina Vem cá O povo anda falando Que a senhora tem um cheiro diferente É verdade O povo Sei disso não A invenção do povo A invenção do povo É Que senhor Então dá licença Carolina Se eu quiser Se eu quiser Sabular Carolina Pra dançar O de manjote Carolina Pra dançar Me dar um geril E fulgar no teu cangote Carolina 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 E fulgar no teu cangote Carolina Foi chegando O delegado Carolina Trabalhar Você dançava Carolina O geril É toda A dança Carolina E do fim também Cheirava Carolina 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 E do fim também Cheirava Se eu quiser Sabular Carolina Pra dançar O de manjote Carolina Pra dançar Me dar um geril E fulgar no teu cangote Carolina 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 E fulgar no teu cangote Bora Desce o modo É sua moral De maracana Carolina Castiga e estouraram Eita Porra São Sérgio A pericora E nem deixou Vivo Que não devia Pissar Lula No rosa E vem Vem morena Pros meus braços Vem morena Vem dançar Quero ver Tu requebrando Quero ver Tu requebrando Quero ver Tu requebrando Vem mexendo O resto Nego Nessa Fonda Nega Salvaia Se deu Fulgar no teu cangote Vem no pé Do meu peço Arrepio O corpo Tá Mas o velho Vivo Amor Do coração Do coração De repente Bota O sangue E vem Marina Pros meus braços Vem que vem Marina Vem que vem Dançar Quero ver Tu requebrando Quero ver Tu requebrando Quero ver Quero ver Tu requebrando Quero ver Tu requebrando Quero ver O seu corpo tem seu ar, esse cheiro de fulgor Tem o gosto temperado do tempero do amor Vem morena pros meus mar, vem morena vem dançar Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar, cheio não é seu lego Nessa ponta nega o sol raio, quero ver tu requebrar Se não é seu lego, a nega o sol raio Churraçaria o coelho lá no conjunto do Ceará na avenida aí Bora coelho, tabirou, tabirou, bota aqui daí meu irmão Seja pé de corinê, deixa o vivo rapá Eita corta, ora o El Cortes, o morado de Maraponga Segura Jorge Reis O garoto de Estrada do Sertão E tá com saudade do meio gostoso Sentir o seu corpo do meio Amor na distância da muita saudade Se não me ama mudar de cidade Corra e me ama Arruma a barra e vem se embora E me pega o Guanabara e vem Vem se mudar com o seu bebê E pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido o dedo também E pega o Guanabara e vem E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namoratizância, tá muita saudade Se não me ama, não tá desvinda Corra e me ama Arruma, bala e vem se embora Pega o barabalho e vem Pega o barabalho e vem Vem se voltar com seu neném Pega o barabalho e vem Pega o barabalho e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também E disse, pega o barabalho e vem Pega o barabalho e vem Vem se voltar com seu neném E pega o barabalho e vem Pega o barabalho e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também E pega o barabalho e vem Capel de dor e vem Oh, braça Vai lá cá Vão de vaca do Paulista na santa e parra melhor E essa composição eu tô indo short Vai lá que eu vou pra vaqueirada De maligua e cheio de saúde E vai um cavalo inteiro Eu vou cair na parra de randeiro Ai randeiro Só pra comemorar a minha vida de raqueiro Será a sombra da bebida aqui na mesa E enche o copo, eu quero ver mulher bêba Eu tô daquele reino Da mulherada em coxa Tarei solteiro, tarei solteiro Passa a rua agarrar a farinha de raqueiro Tarei solteiro, tarei solteiro Passa a rua agarrar a farinha de raqueiro Bora, bora, bora meu amigo Wellington Rocha Vai segurando o porró Wellington, me rouba Passa a brilha Agora que eu vou pra vaqueirada De maligua e cheio de saúde E vai um cavalo inteiro Eu vou cair na parra de randeiro Ai randeiro Só pra comemorar a minha vida de raqueiro Será a sombra da bebida aqui na mesa E enche o copo, eu quero ver mulher bêba Eu tô daquele reino Da mulherada em coxa Tarei solteiro, tarei solteiro Passa a rua agarrar a farinha de raqueiro Tarei solteiro, tarei solteiro Passa a rua agarrar a farinha de raqueiro Só lembrando que dia de sexta feira é o subigo É dia de espaço no chapéu E também de prata no sertão Bora, Jorge Reis Bota aqui Bora, Charles Pentecoste Construção, bora, Charles Segura Bota, bota, Pai Reira Alô, é o Gótes Comorado em Marapônia Vem do jeito de chapéu 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 Aqui a gente chegou no ponto, ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Se salta o rei eu me impedir, tal não fica a mal Não vai tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso Amor, tô te parando de invernal A ser defendido de amigo Não tem outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vale, vai, caramba, sou você voando Porque meu coração ainda é seu Então não posta nada Segura o dedo do celular Eu não tô pronto, volta da porrada Deixa eu te superar E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão E salta o rei eu me impedir, tal não fica a mal Não vai tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso Amor, tô te parando de invernal A ser defendido de amigo Não tem outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas erradas Porque meu coração ainda é seu Então não posta nada Segura o dedo do celular Eu não tô pronto, volta da porrada Deixa eu te superar Bora, 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 meu patrão Mesita, pai, é, segura dentro do forró Abraçar toda a galera que puxa a banda E essa é da banda Chapeiro e Coro Composição Dada Moreira Sem ninguém na boca é a melhor que você viu Meu coração é o melhor lugar pra você morar A chave e o segredo você já tem nas mãos Amor igual ao meu você não vai encontrar E se encontrar A minha alma encarnada em outro corpo Perrando ele e sentindo o meu gosto É meu abraço verde e onde amar E se encontrar Com quem que vale seu desejo e outra cana Eu tenho pena desse aí que tu me engana Abra o rei, você tem doce pra amar E essa é mais um de trabalho da banda Chapeiro e Coro Vem dançar essa porrosada Seu pequeno a boca é a melhor que você viu Meu coração é o melhor lugar pra você morar A chave e o segredo você já tem nas mãos Amor igual ao meu você não vai encontrar E se encontrar E se encontrar Minha alma encarnada em outro corpo Perrando ele e sentindo o meu gosto É meu abraço verde e onde amar E se encontrar Alguém que mate seu desejo e outra cana Eu tenho medo desse aí que tu me engana Abre o rei, você tirou sua água Oh, cacetada de porró Que é gravando tudo no nosso estúdio Segura, Claudinho Se apegar e confundir no Brasil É bom porque é diferente Chapéu de cor, ele deixou Vai Churrasário, frango, Paracleno, Paracleno Bota aqui, Tchai Bada um pipô Bada um pipô Ponto em chapéu Segura, Riu Oh, bicho bom, mas é morro de carinho Não tem coisa melhor É pra lá que eu vou lá O povo é burro, se ele gosta de dançar porrão Se tem mulher bonita, faz arrocha o nó Oh, bicho bom, mas é morro de carinho Não tem coisa melhor É pra lá que eu vou lá O povo é burro, se ele gosta de dançar porrão Se tem mulher bonita, faz arrocha o nó Oh, bicho bom, mas é morro de carinho Acelerando, vencendo porrão O povo quer mexer Que não pode parar É sem tirar de dentro É pra não dar tempo correr Oh, bicho bom, mas é morro de carinho Acelerando, vencendo porrão O povo quer mexer Que não pode parar É sem tirar de dentro É pra não dar tempo correr Zé o foneiro Puxa o fone Quando toca morro Acelerando, todo mundo se sacode Porró do meio do mar Tudo tem coisa melhor Bora todo mundo Agora cai no porró Zé o foneiro E puxa o fone E toca, que toca, que toca Todo mundo se sacode Porró do meio do mar Tudo tem coisa melhor Bora todo mundo Agora cai no porró Ei, não me falo da peste Do centro do trairi Bora, meu primão, Alex Caciga aí, meu irmão Bora, Valda Oh, bicho bom, mas é morro de carinho Não tem coisa melhor Pra me ver Tá lá que eu vou dar Puxa o foneiro Passa aqui, nossa porra Tem mulher bonita Passa rocha o top Oh, bicho bom, mas é morro de carinho Não tem coisa melhor É pra lá que eu vou dar Puxa o foneiro Passa aqui, nossa porra Se tem mulher bonita Passa rocha o top Oh, bicho bom, mas é morro de carinho Acelerando, vai ser no forró Puxa o foneiro O porro de MG E não pode parar É sem tirar de dentro É pra não dar tempo, corre Oh, bicho bom, mas é morro de carinho Passa aqui, nossa porra Passa aqui, nossa porra Puxa o foneiro Passa aqui, nossa porra Puxa o foneiro E não pode parar É sem tirar de dentro É pra não dar tempo, corre Zamponeiro Puxa o pole Quando toca a mão rosa Todo mundo se sacode Forró no meio do mar Todo tem coisa melhor Bora, todo mundo agora cai no forró Porra, todo mundo agora cai no forró Tem nome de bronze das patroas É, melhor bronze em Fortaleza Segura aí, meu irmão Uh, uh Cê é chapéu de corininha de show Gravando tudo no nosso estúdio Bota pra ir a ar, Claudinho Uh, uh Alô, meu amigão Gil Ciclêa do Homem da PRS Vai, Cuxi de chapéu de coraê, meu rei Uh Homem, vaca do Paulista Nazão de Paz Vá, segura o Paulista Oh, porra, azada Uh Desce o bando Desce o moral de Maracanã Briga, berra, barigueiro Oh, berra, barigueiro Só anda de garro e o ponche de Oh, berra, barigueiro Oh, berra, barigueiro Só anda de garro e o ponche de O alaco, berra, barigueiro Oh, berra, barigueiro Só anda de garro e o ponche de Oh, berra, barigueiro Oh, berra, barigueiro Só anda de garro e o ponche de Quando ele chega no forró A mulher ali gosta Só gostosa Mulher bonita, honrada, mora a tua vida Renda e rapariga É rique de dinheiro, faz o que ele quer A facina dele tá cheio de mulher Rique de dinheiro, faz o que ele quer A facina dele tá cheio de O alacão, verra maringueiro Verra maringueiro, canta de garrope o boche Verra maringueiro, oh verra maringueiro Canta de garrope o boche Ele é seu verra maringue Verra maringueiro, canta de garrope o boche Verra maringueiro, oh verra maringueiro Canta de garrope o boche Você é mais um do nosso amigo, Taino Jode Obrigado, Taino Jode Bola abração pra toda a galera que gosta da banda chapéu de bolo Vai coxina aí, meu irmão Se apegado e confundido no Brasil Bota aqui Eita porrazão Bola pega do quê? Bola com verra maringueiro Verra maringueiro, canta de garrope o boche Verra maringueiro, oh verra maringueiro Canta de garrope o boche Ele é seu verra maringueiro Verra maringueiro, canta de garrope o boche Verra maringueiro, oh verra maringueiro Verra maringueiro, oh verra maringueiro Verra maringueiro, oh verra maringueiro, oh verra maringueiro Manda de garrope o boche Bora, bora meu pai, cora da rapadura Minha mãe, socorro, queira abração, meus amores Estamos juntos Bola da massa do Canaá Vai segurando chapéu, menino Em nome de distribuidora de bebidas Canaá, bora de um sim Josimar, a moça, o cérebro